A carne de primeira qualidade aí, show para o churrasco, carne traseira aí, vinte e oito reais aí, vinte e oito reais Olha aí, patinho aí, vinte e oito reais, contra filé aí, deu gordinho, deu gordinho aí, contra filé aí, vinte e oito reais Conchão mole, vinte e oito reais, figo misturado aí, quinze reais e puro, dezesseis reais aí, bora cuidar família Show papai, vamos cuidar, fraldinha boa aí, a fraldinha aí, só humilha a planta, viu, só humilha a planta aí, show de bola aí, vinte reais, vinte reais Traíra de lombo, vinte e quatro reais aí, vinte e quatro reais, posta gordinha, vinte e quatro reais O lombão aí, com cupim aí, vinte e três reais aí, vinte e três reais, capa de filé aí, vinte e três reais aí, só o queijinho aí Peito aí, pra promoção aí, ó, pra aquele churrasco aí, delicioso aí, ó, vinte reais, é vinte reais o peito aí, ó, show de bola aí, ó Aí a costela tem de quinze reais e de quatorze, a medida da cor é quinze reais, a outra é quatorze Rabada, quatorze, pescoço doze, paujão aí, ó, dez Show, bora cuidar, só tem aqui hoje, show Tchau